Para limpeza do filtro de ar HD2, fique atento aos seguintes passos. Mas antes, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Com um pincel seco, inicie a limpeza retirando a sujeira acumulada ao redor do filtro. Em seguida, desmonte o filtro girando em sentido anti-horário e puxando-o para fora. Para limpar, lave o filtro com água e sabão neutro. Enxague-o com água corrente, preferencialmente de dentro para fora. E deixe-o secar naturalmente. Para finalizar, monte novamente o filtro de ar, pressionando-o em direção à carcaça da motosserra e ao mesmo tempo girando em sentido horário, até que engate. Gostou do vídeo? Então deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo.